E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Pessoal, começando mais um blog aqui pelo nosso canal. Espero que vocês gostem, gente. Compartilhe, se inscreva e dê muito joinha aqui no nosso canal. Se inscreva aí quem não for inscrito, gente, pra ajudar a crescer esse canal, tá bom, pessoal? Então, pessoal, hoje eu e o Evaldo vão sair, gente, pra nós poder procurar alguma fruta do cerrado. Então, gente, tá na época do caju, da caigateira. Daqui a pouco tá no tempo de gabiroba, né? E nós vamos procurar, né? Porque a gente gosta muito do caju, a gente gosta muito da caigateira. Então, a gente vai procurar dessas frutas do cerrado, né? Aqui onde nós moramos, gente, que é Divinópolis, tem a caigateira, que é a fruta típica do cerrado, né? Lá na minha cidade não tem essa frutinha, pessoal. Então, só aqui na onde eu moro. Então, o que que acontece, gente? Eu tô indo pra minha cidade amanhã e hoje eu vou aqui procurar a caigateira e amanhã vou voltar lá no caju, gente. Quem assistiu o vídeo passado aí viu que eu fui lá no caju e não tinha muito caju, que ainda tava verde, né? Então, eu vou voltar lá no caju pra gente panhar mais, tá bom, pessoal? E hoje eu vou na caigateira e vou levar vocês comigo, tá bom? Então, bora lá, gente. Agora é bem de manhã cedinho. Vamos bora lá, então. E hoje nós vamos panhar as frutinhas do cerrado. E hoje nós vamos panhar as frutinhas do cerrado. Gente, quem aí conhece a caigateira? É uma frutinha típica do cerrado. Nós vamos ver se nós encontramos. Tem aí? Ó, no chão tem bastante, ó. Tem bastante no chão, ó. Essa aqui é a árvore dela, pessoal, olha. A maioria dela tá caindo muito. Já quase não tem mais. A gente encontra uma árvore mais baixa pra estar aí. Essa aqui é a árvore pequena, né? É a árvore pequena, gente, ó. Essa aqui ainda tá pequena. Só nós vai ali do lado de baixo. Olha a árvore lá vai ali, ó. Pra ver se nós encontra mais. Aqui já não tem mais, gente. Já caiu tudo. E assim que elas caem, ela... Ela... É, morre, murcha. Aqui, gente, piqui. Só que tá pequenininho ainda, ó. Ei, gente, é tão bom andar no cerrado. Pra quem conhece fruta, é bom demais, gente. Esses frutinhos do cerrado, eu adoro. Gabiroba, é, pitanga, Araçá, é muito bom. Ai, essas mais verdes pra panha, se tiver de vez, elas acabam de chegar. Ó, tem um minuto. É, mas faz panhas assim, mais de vez. Aham. Até lá pra manhã, depois elas madurecem. Aham. O tanto que nós encontrou de cagar e ter, gente. Pra quem não conhece, isso aqui é uma fruta do cerrado, tá? Ela dá só essa época. É uma fruta muito gostosa, gente. Eu acho que lembra um pouco o abacaxi. Porque o abacaxi cheira longe, né? E essa fruta aqui também, gente, ela cheira bastante, bem longe, viu? Quando você você tá quase chegando sem pé da árvore, você sente o cheiro dela. É uma frutinha bem gostosa, gente. Lembra também aquela frutinha uvalha. Quem aí já chupou uvalha, gente? Isso aqui lembra uvalha. Então, nós tá em goce meia verde, gente, porque até amanhã ela já tá madura. Ó. Tá de vez, tá vendo? Pessoal, outro dia por aqui, gente. Ontem nós foi buscar a cagar e ter, né? Porque eu falei pra vocês que é a fruta típica do cerrado. E hoje, novamente, nós tá aqui pra nós pegar mais caju. Eu vou mostrar pra vocês, gente, que ainda tem caju, né? Aquele dia nós veio buscar, tava meio verde, vocês um vídeo antes aí, desse, né? E hoje nós veio cá buscar ver se ainda tá, se ainda tem. Mas eu acho que ainda tem. O Evaldo tá ali na frente, ó. Ele, ele falou que tem. Aí eu vou mostrar pra vocês mais um pouquinho. Hoje o tempo tá bom, choveu, dá um tempo mais gostoso, fresquinho. Hoje não tem sol quente. Mas tá uma delícia aqui, gente. Chubiscando fininho. Nossa, que beleza. Jesus. Gente, é o tanto que tem. Que beleza. Hoje o Evaldo trouxe até um balde, vamos ver o tanto que vai, que vai render. Olha o tanto que já tem. Nossa, tem muito. Ah, é por causa da chuva, nem agora, né? O Evaldo já é por causa da chuva. Que dó. Tanto que vai perder, gente, no mato. Não perde, não. Uai, não perde, porque os bichinhos comem, né? Mas mesmo assim, eles não vão dar conta, não, velho. Tem muito, muito estragado já, olha. Não. Olha que dó, gente. Não tem, Só tem carinha. Não, eles estão mofando, né? Olha aí. Que dó. Estão mofando, tá vendo? Beleza. Ele já tá estragando, gente, por causa da chuva. É. Hora que for agachar, nem que for colocar a mão, tem que olhar pra ver se não tem bicho, né? Cobra. Que esse fica chupando, mesmo, né? Pois é. Olha, só tem flores. Olha, você vê, ainda vai dar muito, né? Não tem nem, que a gente fica meio sem jeito. Olha lá na cancha, gente, é bem, você vai encher esse balde. Vai. Não faz, acredito, mas a gente não encheu lá tudo no aviso. Jesus. Mas a mãe não se perdoa ainda, paca. De tanto que tem, ela não tá dentro desse fofo. Mas eu tô pelando. Tá, tadinho. Olha, você vê, e vai ter que apanhar, porque, como se disse, senão eles vão perder, hein? de que? Não entendi. Se eu sei o quê? Não, sei não. Não tá lendo da vinda. ai que beleza. Ai que dó, Eles não vão aguentar mais chuva, não. Que delícia. Eu acho que eles de outra qualidade. Olha só que eles já estão caindo. Olha aqui que beleza, pessoal. Olha isso. Bem compridinho, gente. Olha que gracinho. Olha o tanto que tem, gente. Que beleza. Olha que lindo, gente. Olha isso. E tá aqui, gente, no meio do mato, é, pra bichinho. Não vai deixar, deixar muito. Tem muito, muito mesmo. Então tem que apanhar. Faz ter dó, gente. Tanto que tem. Só que por causa da chuva, nem eles já estão começando a melar, já estão caindo. Gente, olha essa penca aqui. Que beleza. Olha isso, gente. Olha que beleza. é que deve ter quase meio quilo. Gente, o Evaldo, mas a mãe dele lavar ele na frente, olha lá. O Evaldo encheu um balde, gente. Depois eu vou ver quantos. Ele lavar ele na frente, com o balde cheio, olha. A mãe dele lavar com duas sacolas, e eu lavo com uma aqui. Eu não sei, acho que aquele balde que tá com ele, pega cinco litros, dois litros, parece. Aí, chega lá, eu vou mostrar pra vocês. Ela chupou muito aqui, mas ela vai levando aqui. Muito. Não é só pra nós, pros outros também. Ficou muito ainda, gente, pros bichinhos. Nós temos que deixar pros bichinhos também. Os bichinhos não vai dar conta de comida, porque tem muito. Muito mesmo. Ai, que cerrado maravilhoso, gente. Hoje tá fresquinho, não tem sol. Esse daqui descansando. É isso. A gente não aguenta dar, você fala que vai embora, olha que você vê, é um. Mas valeu a pena, né? Muito bom. Ainda tá ficando em caju demais. Quanto que é esse aqui? É 12 litros, né não? Deve ser uns 10, né? Chega lá, nós vamos olhar com uns 10 litros. Tem esse balde. Tem mais nossa colinha, uns 20 litros de caju. Eu vou levar esse aqui. Zedinho é bom pra ferida, né? É só de mastigar, né? Ele não precisa nem ferver. É, os matos agora tá alegrinho. Chuveu, tá tudo verdinho. Ai, que beleza. É, nós podemos agradecer a Deus daqui, tem muito, porque o povo agora vai acabando com tudo. Não, eu acho que ele não empanhou, não. Empanhou, não? Olha, que beleza. Será que tem muito? Deixa eu ir lá ver, gente. Eu não aguento. Esse aqui tá miudinho. Tá, miúdo. Mas já não aguento. Você vai andando pra ele poder ir embora, quando vê, vê um pé, volta pra trás. Aí lá vai ele descansando, com o balde cheio. Ai, ela já virou porque não vai estar bom, né? Será? Tá muito miúda. E agora que ela tá abrindo flor, né? Mas é por causa do sol. Já, mas é por causa do sol, né? Mas tá bem com vontade. Tá. Aquela vez que nem veio buscar caju, nós já tínhamos achado, até madura. Sim. Rasguei. Olha, aí, aí. Aqui já passaram no sapone. Rasguei. Rasguei. Aí faz meu suporra, né? Tá faziada de leite. Aí eu comecou o anu. Eu vou perder. Baixou lá para o pão. O pão quer ver passar o pão, eu vou matar o pão. o papai já está sendo feito o papai está no salírio o papai está no salírio o papai está no salírio quando eu faço a vez o salírio é o quadrinho não dá a noite para o meu aviso o aviso é o trinho de olhos o papai está no salírio você não acha que eu lembro? tem que descansar gente tem tanto caju que ela vai levando para casa tem que parar e descansar um bocado aí pessoal o tanto de cajuzinho que nós encontrou lá no cerrado olha que maravilha esse barro de aqui gente tem 10 litros ainda não está todos aqui nós ainda não despejamos todos ainda tem na sacola nós vamos acabar de despejar aqui nas vasilhas porque se ele ficar muito na sacola ele perde a qualidade então aí que beleza pessoal fazer doce suco pôr na cachaça fica muito bom gente tá muito gostoso gente muito caldo pessoal pessoal vocês lembram que ontem eu falei para vocês que eu tinha ido panhar a cagaipeira que a cagaipeira era eu achava gente que é parente da uvalha porque ela parece muito com a uvalha e e agora eu cheguei aqui em casa na minha outra casa gente da minha cidade tem uvalha gente então eu vou panhar para vocês verem para vocês fazerem uma comparação aí eu vou para uvalha e a cagaipeira vocês veem o tanto que ela parece não sei se é o mesmo acho que não é gente o mesmo gosto mas elas parecem muito e tem um cheirinho muito bom assim muito parecido vou mostrar para vocês aqui em casa tem um pezinho gente chegou lá do caju agora aí eu lembrei e vim aqui em casa para ver se tem né se tinha aqui tem um pezinho vou mostrar para vocês gente o pezinho de uvalha que tem ali que gracinha e acho que ela é parente da cagaipeira gente porque ela é idêntica à cagaipeira vou mostrar para vocês que gracinha que tem aqui o pezinho é pequeno não é muito grande não mas mas dá para apanhar eu gosto muito do suco gente dela o suco dela é muito gostoso olha o pezinho dela está pequeno ainda está vendo tem um pé de mamão ali esse aqui é mamão viu gente nasceu ali pertinho do pé de uvalha e ficou ali olha que gracinha o pezinho de mamão aí gente esse de lá está vendo aqui tem um muro de lá é o pé do vizinho aí eu acho que caiu semente de cá e nasceu de cá do meu muro olha para vocês verem o pé está pequeno ainda mas tem bastantinho uvalha vou apanhar ali agora gente depois eu mostro para vocês porque eu estou com o telefone então não dá para poder pegar lá né e gravar para vocês ao mesmo tempo mas eu vou chegar bem pertinho lá para vocês virem olha pessoal quem aí conhece o vale gente o cheiro o gosto ai que delícia pessoal eu gosto muito de fazer suco eu vou apanhar aqui eu vou apanhar aqui eu acho que ela parece muito com a gaieteira aí eu vou apanhar aqui daqui a pouquinho eu mostro para vocês então pessoal olha o tanto que eu apanhei gente não apanhei mais porque é está muito alto gente olha ela aqui o seu pé está muito alto e eu não tenho uma vara grande para poder apanhar porque se tivesse eu ia apanhar muito mais mas isso aqui já está bom já dá bastante suco gente o suco é maravilhoso o suco é bom demais pessoal então gente nosso vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado gente compartilhe se inscreva e dê um muito joinha aqui no nosso canal tá bom pessoal um grande beijo tchau fique todo mundo com Deus